Fundação Educacional de Botuporanga e Unitev oferecem TVU Jornal. Olá, tudo bem? Você é doador de órgãos. Pelo menos 34 mil pessoas aguardam o sim de uma família de alguém que morreu e está apto a doar um órgão. Infelizmente, ainda hoje, de cada 10 famílias, 4 se negam em praticar este gesto de solidariedade. Nessa edição, vamos falar disso e também. O secretário estadual de logística visita Botuporanga e anuncia início de obras importantes para a cidade e também para a região. Já não bastasse as vagas no mercado de trabalho que diminuíram, média salarial do brasileiro também caiu. E ainda vamos ter vagas de emprego. É agora. Alunos e professores da Unifev selecionados para representar a instituição no projeto Rondon já desembarcaram na capital do estado de Rondônia, Porto Velho. De lá, eles vão para São Miguel do Guaporé, levando soluções que contribuam para o desenvolvimento sustentável de comunidades carentes. Esta é a sexta vez que o Centro Universitário de Botuporanga participa do Rondon. Agora a gente já vai ver as notícias da região que movimentaram esta quinta-feira, porque teve protesto na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, em Dolcinópolis. Boa noite, Angélica. Boa noite, Wender. É isso mesmo. Cerca de 150 pessoas participaram do movimento. Eles reivindicam a liberação de terras e reforma agrária em uma fazenda de turmalina. A polícia rodoviária foi alocar o protesto e entrou em acordo com os manifestantes. O INCRE informou que o processo foi encaminhado para Brasília para ser analisado, mas ainda não teve retorno. Uma auxiliar de limpeza foi detida enquanto tentava entrar com dois chips de celular no presídio de Rio Preto. Os chips estavam dentro de uma bíblia e ela confessou que os entregaria para um detento. A mulher vai responder por entrada ilegal de aparelho móvel de comunicação em estabelecimento prisional. E tem notícia boa para Rio Preto também. É que hoje começa o Festival Internacional de Teatro. O festival vai levar espetáculos teatrais para os quatro cantos da cidade. O evento começa daqui a pouco, às sete e meia, no Amfiteatro Nelson Castro, na Represa Municipal. E a entrada é gratuita. Essas são as notícias da nossa região. Uma boa noite e até mais. Secretário Estadual de Logística visita Botuporanga e anuncia início de obras importantes para a cidade e também para a região. O secretário de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, Lourenço Casagrande, foi recepcionado pelo prefeito João Dado, pelo vice Renato Martins, além de secretários e autoridades. Ele veio acompanhado pelo deputado estadual Cardes Pignatari. Entre os assuntos discutidos estão o recapiamento da Estrada do 27, que está com quase 90% das obras concluídas, além da doação de cerca de 9 mil metros quadrados do terreno onde funciona o DR para uso do município. O prefeito João Dado entregou um ofício secretário com algumas reivindicações. Um outro ponto também importantíssimo é a doação de 9 mil e 600 metros quadrados para o município, lá da área da residência do DR. Lá eles têm 20 mil metros quadrados, então seriam retirados 9 mil e 600 metros. Para quê? Para implantar a nossa Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, para implantar a nova sede da Polícia Científica, Polícia Civil Científica, e a nova sede seccional de Polícia Civil. A saída da seccional da Polícia Civil aqui ao lado do AME vai permitir que nós tenhamos a seção daquele prédio para o município utilizar como o AME cirúrgico e, dessa forma, atender melhor os 53 municípios na área da assistência à saúde. O terceiro ponto, porque nós pedimos bastante, é com relação a uma alça de acesso e de saída da rodovia Euclides da Cunha, na altura da confluência com a Péricles Bellini, para permitir o acesso àqueles bairros da região noroeste da cidade. O secretário diz que as reivindicações do prefeito serão analisadas e atendidas dentro do possível. Ele também anunciou obras importantes para Votoporanga e região. O início dos projetos e da obra das alças de acesso ali no quilômetro 124, 126 da rodovia Péricles Bellini e também na mesma rodovia a recuperação de todo o pavimento na extensão compreendida entre Votoporanga e Cardoso, passando por Álvares Florens, um investimento superior a 15 milhões, cuja licitação será publicada no próximo dia 15 e com previsão de início das obras em outubro deste ano. O deputado estadual, Carlos Pignatari, falou sobre a visita do secretário, que é filho de Votoporanga. É ótimo para a nossa cidade, para a nossa região, porque está trazendo investimento do governo de São Paulo para cá. SP-461 vai ser quase 20 milhões de investimento. SP-310, quase 450 milhões de reais de investimento. A transposição da linha férrea também esteve na pauta da reunião. A nossa expectativa é que essas obras possam se iniciar até o final deste ano. Estivemos na NTT, a Votoporanga, em função de já ter feito as desapropriações amigáveis. Nós recebemos por doação quatro áreas das cinco áreas, ainda remanence uma por ser efetivada, estamos fazendo entendimentos e isso faz com que nós tenhamos todo o processo nosso, de nossa responsabilidade, praticamente concluído. A linha férrea é uma linha federal, com uma concessão federal. O que a gente apontou para a prefeitura foi que o governo federal está num momento muito bom para aceitar esse tipo de parceria em função das renovações das concessões, especificamente a concessão com a Rumo, que é a ferrovia que atravessa a Votoporanga. A Unifev doou um computador e uma impressora para a implantação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca do Tribunal de Justiça de Paulo de Faria. Para o juiz de direito, o diretor da comarca de Paulo de Faria, Diego Goulart de Faria, com a implantação de mais um órgão, será possível disponibilizar aos universitários um acesso mais amplo e eficiente ao judiciário, onde poderão estagiar. E você aí de casa, é doador de órgãos? Conhece alguém que já se declarou como doador? O país precisa cada vez mais de pessoas assim. É que mais de 34 mil pessoas esperam pelo transplante de órgãos no Brasil. Infelizmente, só nos três primeiros meses deste ano, mais de 700 pessoas morreram na fila pela falta de solidariedade. Em média, a cada 10 famílias, 4 não permitem a retirada de órgãos de parentes com morte cerebral. O desenho avisa, nesta casa bate um coração guerreiro. É do Paulo, de 10 anos, que recebeu um transplante há mais de um ano. Ele tinha um problema raro no coração. A mãe conta que depois do diagnóstico, foi quase um ano de espera, vivendo no hospital. Ele ficou muito debilitado, aí ele ficou no encor, aguardando seis meses dentro do UTI, dependendo de medicamento, para o coração não parar, para poder aguentar o transplante. Agora, Paulo carrega um coração que era de um rapaz de 20 anos. A vida dele mudou. Agora eu posso fazer, faço todas as coisas. Eu gosto de ficar jogando bola na quadra e brincar escondes com o esconde. Histórias como a do Paulo poderiam ser muito mais comuns no Brasil, se a doação de órgãos fosse mais frequente. Mas, para isso acontecer, muito mais famílias de potenciais doadores de órgãos deveriam doar os órgãos de seus parentes. No entanto, não é isso que vem acontecendo. Quase metade das famílias, nesta situação, se recusa a fazer esse gesto. Enquanto isso, mais de 34 mil brasileiros aguardam para recomeçar suas vidas. Um medo muito comum é de que os órgãos sejam retirados de pacientes que ainda tenham alguma chance de vida. Mas, como explica este médico, isso não acontece. A retirada só é autorizada quando há morte cerebral, ou seja, quando não há mais possibilidade de reversão do quadro. Ninguém vai ter os órgãos retirados se não tiver ainda a condição de morte cerebral, que é uma condição irreversível, e que é a definição de morte em quase todos os países do mundo hoje em dia. E é importante que as pessoas conversem, pelo menos uma vez na vida, em ambiente familiar, sobre esse tema, para que todos os familiares saibam exatamente da vontade de cada um. E se mais pessoas doarem, mais gente vai poder viver. O doador dele foi um rapaz de 20 anos, então o sofrimento dessa mãe, assim, é incalculável. Mesmo no sofrimento, ela conseguiu pensar na alegria de uma outra mãe, de uma outra pessoa, então isso é maravilhoso, né? Realmente muito maravilhoso, né? Então como a gente viu na reportagem, basta conversar com a família e deixar claro que você quer doar os órgãos depois que morrer. Aqui em Votuporanga, de janeiro até agora, na Santa Casa, foram doadas 40 córneas. E você, está procurando emprego? Então fique aí, porque no próximo bloco tem muitas oportunidades no nosso quadro de empregos. E também vamos falar sobre o salário do brasileiro que caiu nos últimos anos. É daqui a pouco. Voltamos. Esses dias a gente falou da necessidade das mamães que amamentam doar leite para o banco de leite da Secretaria da Saúde. Hoje reforçamos esse apelo, porque atualmente são cadastradas apenas 11 doadoras. Por conta disso, o volume de armazenamento na instituição é baixo e atende uma média de 5 recém-nascidos hospitalizados na UTI neonatal da Santa Casa, que dependem dessa fonte de alimento para sobreviver. Para receber mais informações ou solucionar as dúvidas, o telefone é o 3405-9787. Participe, colabore aí com essas crianças, tá? E agora vamos para a meteorologia ver com a Inaê Rodrigues, como fica o tempo amanhã. Boa noite, Inaê. Olá, boa noite. Aqui em Votuporanga, amanhã, o tempo fica bem parecido com o de hoje. O sol aparece na presença de algumas nuvens e sem nenhuma expectativa de chuva. Os termômetros vão de 13 a 27 graus. Em Rio Preto também não deve chover e as temperaturas permanecem baixas. A mínima prevista é de 12 a máxima de 25 graus. E quem vai para São Paulo pode ir preparado, porque como de costume faz bem mais frio que aqui. Os termômetros devem variar entre 12 e 21 graus, mas a sensação térmica deve ser ainda menor. Uma ótima noite a todos e até amanhã. E se você ainda não sabe mexer no computador, mas tem vontade de aprender, pode aproveitar que o CETMO vai abrir inscrições para novas turmas, novas turmas dos cursos gratuitos de informática para iniciantes e para a internet. As aulas devem começar em agosto. Para participar, os interessados devem comparecer no Centro do Empreendedor, onde antes funcionava o Senai, levando as cópias do RG e do CPF. A inscrição poderá ser feita de 18 a 24 de julho. Confira agora as vagas de emprego para Votoporanga e região. A empresa de imóveis contrata operador de máquina seccionadora, marceneiro, operador de desempenadeira, operador de fresadora e operador de furadeira múltipla. Os interessados devem enviar os currículos para o seguinte e-mail. Vaga para caixa em loja de sapatos, para ambos os sexos, acima de 18 anos. Não precisa ter experiência. Enviar currículo para aresovotoporanga.com.br Loja de roupas contrata vendedora com experiência. Interessadas levaram o currículo na rua Amazonas, no número 3742. O supermercado abre vagas de emprego para a nova unidade Votoporanga. Os interessados devem cadastrar seus currículos pelo site www.unarh.com.br E olha, as crises política e econômica, além de tirar muita gente do mercado de trabalho, diminuiu a média salarial do brasileiro. Um levantamento do IVGE mostrou que essa queda ocorreu principalmente entre 2014 e 2015. E também revelou que as mulheres continuam ganhando menos que os homens. Uma diferença de mais de 20%. Jailson é mestre de obras e está desempregado. Para voltar ao mercado de trabalho, ele aceita qualquer oferta, até mesmo recebendo menos. Não tem muita escolha. É o que aparecer. Não importa se é de mestre, qualquer uma função. Às vezes é melhor ganhar menos e ter um emprego, né? Às vezes é melhor ganhar menos. Sujeita às exigências do patrão. Então, ou você ganha menos e aceita, ou fica desempregado. Dados do IVGE mostram que entre 2014 e 2015 o salário do brasileiro encolheu. A queda na remuneração foi de 3,2%. Em 2015, o salário médio mensal no país ficou em R$ 2.480,36. Os melhores salários foram pagos por empresas ligadas às áreas de eletricidade e de gás. A pesquisa do IBGE comprovou ainda que as diferenças salariais entre homens e mulheres continuam existindo. Enquanto os homens receberam, em média, R$ 2.708,22, as mulheres ganharam R$ 2.191,59. Uma diferença de 23,6%. A pesquisa também mostrou que a oferta de empregos diminuiu no país em 2015, quando foram fechados 1,7 milhão de postos de trabalho. Uma queda de 3,6% em comparação com o ano anterior. Para o economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, esses dados mostram um cenário que já passou. Ele acredita que agora, em 2017, os números sobre o desemprego vão apresentar resultados melhores. Parece que a situação se encaminha para um período no qual o fundo do poço passou. Ou seja, o mercado de trabalho já bateu no fundo do poço e a recuperação se iniciou. Mas, infelizmente, dadas as condições políticas do país, essa recuperação deve ser muito lenta. O que quer dizer que esse desemprego em nível elevado vai continuar por mais tempo. Mas a tendência é reduzir o número de desempregados e reduzir a taxa de desemprego ao longo do tempo. É, a gente espera que esses números melhorem logo, né? A taxa de desemprego no país ficou em 13,3% no trimestre, que acabou em maio. Em todo o país, são mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. Muita gente, hein? A seguir, você vai entender as novidades do FIES. 100 mil financiamentos serão oferecidos a juros zero. Os detalhes depois do intervalo. Até já. O Conselho de Ética do Senado decidiu hoje, por 11 votos a favor e 4 contra, arquivar definitivamente o pedido de cassação do senador Aécio Neves, do PSDB, que foi apresentado pela rede e também pelo PSOL. Ao analisar o recurso assinado por cinco senadores, os integrantes do Conselho avalizaram a decisão do presidente do colegiado, o senador João Alberto, que há duas semanas já tinha determinado em uma decisão individual o arquivamento do caso. A gente lembra que o Aécio voltou esta semana lá para o Senado. E ainda em Brasília, o relator da denúncia contra Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara defendeu hoje que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janor, e o advogado de defesa do presidente da República sejam convidados a prestar depoimentos no colegiado para falar da acusação de corrupção passiva contra o chefe do Executivo Federal. Deputados da oposição apresentaram requerimentos na CCJ solicitando a presença de pessoas envolvidas na denúncia como o Procurador-Geral da República antes que o colegiado comece a discuti-la. Embora os oposicionistas tenham pressionado para que os requerimentos de convocação sejam analisados por todos os integrantes da CCJ, o presidente da comissão, deputado Rodrigo Pacheco, disse que decidiria sozinho sobre os pedidos. Hoje de manhã, durante o encontro de integrantes da CCJ, Sveiter afirmou aos colegas que a convocação do chefe do Ministério Público e do criminalista Antônio Cláudio Maris de Oliveira é importante para dar o direito de defesa a Temer e para garantir ao Procurador-Geral da República a oportunidade de fundamentar as razões que o levaram a oferecer a denúncia. O deputado federal Fausto Pinato, que é da região, comentou sobre a delação premiada que levou o presidente a ser investigado. E uma coisa que não dá para entender, seu presidente, como é que essa delação foi tão premiadíssima? É isso que nós precisamos verificar. Eu entendo que a Constituição nossa é garantida o direito de ampla defesa. No caso, por exemplo, outros casos que tiveram aí, a gente não vê a questão de convocação, a gente vê que realmente existe uma estratégia para fazer, não é o presidente Michel Temer apenas, mas o país sangrar. O país vem numa sangria muito grande. Nós sabemos que existe aí já uma sinalização de pessoal já querendo colocar paletó para assumir essa Câmara, mas eu queria dizer uma coisa, seu presidente. O presidente da Câmara, que é uma pessoa que eu respeito muito e considero muito o cara imparcial, se estiver achando que a oposição irá apoiar um democrata na presidência da Câmara, está equivocado, foi difícil do plenário. O relatório deve ser lido já na próxima segunda-feira e depois segue para o plenário, quando também será votado por todos os deputados. Agora mais uma notícia de Brasília. O juiz federal, Valisneide Souza Oliveira, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ex-ministro dos governos Lula e Temer, Gedel Vieira Lima, preso na segunda-feira. O magistrado também determinou que a Polícia Federal ouça o depoimento da mulher do doleiro, Lúcio Bolonha Funaro, e perecia os aparelhos celulares de Raquel Pita no prazo de três dias a partir da notificação. E você, está pensando em fazer faculdade no ano que vem? Bem, atenção, hoje o governo anunciou novidades para o financiamento estudantil. Estudantes que fecharem contratos com o FIES a partir de 2018, terão que pagar o dinheiro do empréstimo com desconto automático na folha de pagamento depois de concluírem o curso e conseguirem um emprego formal. Além do desconto no salário, o Ministério da Educação anunciou que o FIES passará a oferecer três tipos diferentes de contrato. O FIES 1, voltado para alunos com renda per capita familiar de três salários mínimos, neste não terá nenhuma taxa de juros real. O FIES 2, destinado para alunos com renda familiar por pessoa de até cinco salários mínimos e que moram nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nesse a taxa de juros é de 3% mais correção monetária. E o FIES 3, voltado para estudantes com renda familiar per capita de até cinco salários mínimos. Para que as mudanças tenham validade, o governo enviará uma medida provisória para o Congresso. A medida, segundo o governo, é uma forma de viabilizar o programa que possui um índice de inadimplência que gira em torno de 46%. O novo FIES garante o acesso ao ensino superior. É um programa de crédito sustentável, em linha com as melhores práticas de crédito sustantil do mundo. Como se verifica, presidente Temer, senhores ministros, parlamentares, convidados presentes, e eu tenho cada vez mais a consciência de que o futuro desse país depende fundamentalmente de uma revolução na área da educação. Desde o acesso à educação infantil, a uma boa qualidade na alfabetização, que é o início da vida educacional de uma criança, até o nível superior. Lançamos praticamente 300 mil vagas para o FIES. Nós estamos voltados exatamente para aqueles mais carentes, né? E estamos agindo compativelmente com as necessidades sociais do país. As universidades privadas terão que assumir parte do risco do financiamento. Para garantir que o FIES seja mais sustentável, o MEC fará um aporte de 500 milhões ao ano para o Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo. TV Jornal fica por aqui. Na sequência tem o programa Meio de Campo e depois Lado C com o Caju Neto. Eu te encontro amanhã às 7 da noite. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho